Tem jogador que pode estar saindo do Grêmio rumo ao futebol argentino, a gente fala sobre isso agora aqui no Portal do Gremista, te convidando a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião e ficar ligado porque essa informação é bastante curiosa, não é um movimento comum, mas isso pode acontecer no Grêmio, a gente vai te mostrar agora essa situação e te convida a fazer as suas apostas lá na Betano, com o código Portal do Gremista, você faz o seu cadastro por lá e ganha 5 reais para começar a apostar. Bom pessoal, a gente sabe que o Grêmio precisa fazer uma coisa bem equilibrada na questão financeira e também na parte técnica nesse ano de 2023, com uma reformulação muito grande e também um cofre prejudicado nos anos anteriores, o Tricolor vem tentando equilibrar essa balança, tanto para o retorno técnico quanto para o retorno financeiro. E agora a gente tem uma sondagem muito forte sim, informada pelo site torcedores.com em primeira mão, dizendo que Wesley Costa, jogador do Grêmio, jogador da base do Grêmio de 19 anos, lateral direito, está na mira do Racing, isso mesmo, ele está na mira então da equipe argentina que enfrentou o Flamengo na Copa Libertadores, no grupo do Flamengo na Copa Libertadores, é uma equipe tradicionalíssima da Argentina e então mira o Wesley, esse negócio seria por empréstimo. E aí é que está, não é um movimento comum, normalmente os jogadores, até por questão econômica, vem da Argentina para o Brasil, o Brasil tem uma facilidade maior de contratar os jogadores. E justamente por isso, se justifica uma tentativa de empréstimo, seria até o final da temporada e o Grêmio não apresenta nenhuma oposição no momento a esse negócio, justamente porque ele não vem recebendo ainda oportunidades com o Renato Portaluppi. Wesley Costa, então, 19 anos, lateral direito, que tem se destacado na base, mas não tem essa ponte ainda com o profissional. O negócio seria por empréstimo, não envolveria, então nada da multa altíssima que ele tem para o mercado exterior de 135 milhões de reais para o mercado nacional, essa multa é um pouco menor, essa multa é de 40 milhões de reais, mas esse negócio seria então por empréstimo. A se desenvolver, é lógico, na janela de meio de ano, mas o Racing já mirando o olho no Wesley Costa, é um negócio que pode sim acontecer, um jogador do Grêmio que pode deixar o tricolor rumando o futebol argentino, movimento bem incomum, mas pode acontecer por conta de todo esse contexto. O Racing precisando, o jogador podendo ter uma rodagem interessante, o Grêmio não utilizando ele, mesmo é lógico, com as constantes lesões e os desfalques na lateral direita. Fábio e João Pedro têm um prazo estipulado de retorno bem longo, inclusive, não devem voltar por agora. O Tomás Luciano é quem vem atuando, temos também o Lucas Cauã na base, o Wesley, mesmo entre os jogadores da base, não está ali na prateleira de cima ainda no Grêmio, ainda está um pouquinho atrás na fila, então pode ser interessante sim, para que ele ganhe uma rodagem. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso, se você fosse dirigente, técnico do Grêmio, faria esse negócio, emprestaria o Wesley para que ele tenha uma rodagem no futebol argentino, futebol aí que normalmente não contrata muitos jogadores brasileiros, o que você acha, o que você faria, deixa aqui nos comentários a sua opinião, e vai acompanhando tudo isso com a gente aqui no PG, se inscrevendo no canal, dando uma olhada no nosso site, com todas as informações atualizadas por lá a todo momento. Grande abraço pessoal e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.